Tá do nosso lado, vai reconstruir o país, né? É isso aí. É isso aí. Tem um cara que contribuiu legal aqui que eu não sei responder, o Rony Muniz, eu não sei responder, cara. Pode falar, tem três perguntas, né? Bitcoin é descrito como reserva de valor e Monero como uma moeda com maior privacidade. Em sua opinião, como esses dois ativos digitais podem coexistir no futuro econômico? Competirão ou serão complementares? Eu não tenho a mais puta ideia. Não posso dar a mínima ideia. Eu não posso, eu não sei se eu vou pedir amanhã o prato de comida, mas não sei. Monero é um negócio que dá pepino pra caramba, viu? Então, o número de, ela deu uma subida boa nos últimos seis meses, deu uma reagida da porra, mas é um negócio que tá cada vez sendo negociado em menos lugares e é feito realmente pra privacidade. O problema é que como ele é realmente, como é que chama, feito pra privacidade, a repressão de governo em cima da Monero é muito mais brutal que a do Bitcoin. E aí acaba tendo menos liquidez, é negociado em menos lugares. É isso. Se eu fosse forçado a comprar uma shitcoin pra esquecer mais de 20 anos lá, qualquer outra altcoin eu acho que seria essa, viu, véi? É? É, eu não conheço. Não conheço. Qual o... Aí você falou da... Posso me perguntar? Não, 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 pode. Você falou de Itaúsa, se você tivesse que comprar uma ativa agora, pra seus filhos só tocarem da Ré a 20 anos, você preferia Itaúsa ou uma coisa que simplesmente garantisse ouro ou uma coisa que garantisse o aumento da base do dólar? Sim, por exemplo, mas aí volta um pouco naquele contraste que você tem dentro do teu DNA. Por exemplo, meus filhos, tanto a menina de três quanto o moleque que vai fazer um ano, eles têm carteira. Eu já tenho carteiras e tudo mais. O que que a carteira do meu filho e da minha filha tem? Itaúsa e Bitcoin. Aí, dois ativos. Um altamente especulativo, que é uma tendência exponencial. Tem? Moralmente, uma... O ideal é que cada um deles tivesse um papel em casa, que fosse um wallet offline, né? Isso, em vez de ter Bitcoin na carteira. O grande problema do Bitcoin atualmente, a maior vulnerabilidade do Bitcoin atualmente é que mais de 90% das pessoas compram o Bitcoin e não sacam. Esse é o grande problema. Eu acredito que do mesmo jeito que o governo americano em 33... Não estão à venda, né? A maioria dos Bitcoins não estão à venda. Não, mas dos Bitcoins em corretora... A maioria das pessoas compram o Bitcoin em corretora, eles compram e não sacam. Deixa o Bitcoin lá. Eles vão deixar lá. É um erro deles, Renato? Eu acredito que até 2033 vai acontecer com o Bitcoin, o que aconteceu com o ouro em 1933, quando teve a crise de 29, o governo americano comprou todo o ouro em custódia corporativa. É um preço? A 20 dólares e depois de ser agora é 35. Eu acredito que a mesma coisa vai acontecer com o Bitcoin. Até 2033, quase 7% de todos os Bitcoins estão nos Estados Unidos. Ele tirou a posição do dólar, ele confiscou o ouro de todo mundo e falou, olha, a onça vale 20 dólares aqui. Não, valeu por 100 anos os 20 dólares. Exato. Eu tenho moeda de 20 dólares, de 20 dólares, que é 31 gramas de jor, de 1.800 e pouco e de 1.900 e pouco. É a mesma moeda, velho. Desculpa me derramper, professor. Não, não, por favor de Deus. O quê? Aí ele falou, logo depois ele falou, vale 35. Então você tomou tudo a 20, vale 35, olha por quanto você... Você reduziu a dívida à metade e dobrou o seu patrimônio. E dobrou o seu asset. E você acha que eles podem fazer isso daí com as grandes corretoras que já estão... Tem vários militares fazendo tese de pós-doc publicamente e softwares do Jason Waller. Caralho. Já com relatório na mão dos caras dizendo, o que você tem que fazer é isso, para os Estados Unidos continuarem apagando as contas 20 anos depois dos outros estados falirem. Então a pessoa que está comprando aí... Você já ouviu falar em Michael Saylor? Já. Qual foi a faculdade que o Michael Saylor fez? Não sei não. Se bem que Saylor não sei. Eu sei que ele é que era o maior detentor, né? Ele fez a academia da Força Aérea Americana. Os colegas dele são os caras que estão agora no topo da Força Espacial Americana. Que é a parte do governo americano que está estudando mais negócio de Bitcoin e criptomoedas. Você acha que ele resolveu comprar isso porque ele deu vontade ou porque alguém mandou, autorizou? Ele ia fazer isso contra o interesse do Deep State americano? Hein? Você acha que esses ETFs iam surgir espontaneamente se não fosse do interesse do governo americano e do nacional americano? E o interesse nacional americano vai ser se apropriar ou não desses Bitcoins? Se o cara compra aquilo que é dólar, se o cara compra aquilo que é dólar, ele vai receber dólar, que é tome, não é isso? Mas aí que está, Renato. Se você for ver esse cara, então você está dizendo para a pessoa que compra em alguma corretora lá, para ela sacar... Em qualquer corretora do mundo. Em qualquer corretora. A maioria das corretoras no Brasil, o Bitcoin fica nos Estados Unidos. Eles fazem custódia corporativa com a BitGo ou com o Coinbase. A maioria das corretoras brasileiras. Ela tem que sacar o Bitcoin porque... Tem não. Ela pode deixar lá, mas a probabilidade maior é que em alguma hora ela se foda, não é isso? Not your keys, not your coins. Se a chave não for sua, você não tem Bitcoin. Você tem crédito de Bitcoin. Ninguém tem reais no meu clube do Brasil. Você tem crédito de reais. Que pode ser bom ou podre. Um dia vai dar default, não é isso ou não? Acordamos 200%. Faz sentido. Então a pessoa... Não, mas assim, o exemplo que você... Depois você fala aqui dele. O exemplo que você está dando é tipo assim, uma hora... O exemplo, a pessoa compra na corretora X. Uma hora o governo vai lá e fala assim, ó. Todo Bitcoin que tem aqui, eu vou te pagar tanto pelo preço de tela agora, acabou. Pode acontecer isso e a pessoa... Ou ele inventa um número qualquer. Ou ele inventa um número qualquer. Ou ele inventa um número qualquer. Se tem tela é 60 mil dólares, ele fala, beleza, vou confiar. Não, mas o governo americano, inclusive, pode reprimir o preço. Eles podem reprimir o preço. Reprimir o governo americano pode, inclusive, acumular um montão de Bitcoin. Vender em um dia, uma quantidade absurda, provocar uma chamada de margem. Eu vou te falar, agora eu tomo. E no final do dia, chegar o oficial de justiça, diz, ó, tá proibida a negociação, é tudo pra papai, não é isso? Hein? Caraca. No preço de mercado, que a gente jogou lá pra baixo, caiu 60% no dia, não é isso? E a corretora não tem como falar que esqueceu a senha, né? Não, mas inclusive o dono da Kraken, o dono da Coinbase já disseram, eu não vou preso por causa do Bitcoin dos outros. Saque sua porra daqui, os caras não sacam, não é isso ou não? Você permite que o cara saque por 50 reais e o cara não saca, você vai pra cadeia pra não entregar o dinheiro dos outros, o cabo e o soldado vai resolver, aí ou não vai? Ah, é nesse caso sim. Nem precisa de cabo, é só oficial de justiça, não é isso? E essa ordem não vai ser legal, vai ser legal, tem previsão legal e precedente, não é isso? Sim. Lógico. Verdade. Deixa eu ler só um superchat aqui que o pessoal mandou aqui, ó, 381. O pessoal mandou bastante aqui, ó. É, a do, a do, ó, aqui ó, até uma, aqui ó, Renatão ensinou a ser livre, conseguir melhor o setup, lancão pela Taos da Blue Wallet, sou muito grátis, estou à disposição pra ensinar. O antigão do Bitcoin mandou. Rafael da Declare Cripto também mandou aqui um superchat. O antigão é lá do Ilan, né, Instituto Liberal na Alta, Norécia, você já foi lá? Eu fui palestrar, você tá no grupo aqui com a Arastatuba, não é a Arastatuba? Eu sempre confundo com a Araraquara, os caras de Arastatuba, velho. A Araraquara é a mulher que pegou o pai, o Torano, o meu marido. O Rodrigo. Mas o marido Torano, o pai, não é isso ou não? Eu tô lá no hotel do Rodrigo. Eu fiquei, pô, a Marial, o hotel do Marial, que é top, velho. Pô, eu me encontrei com o Kogos, eu fiquei brincando jiu-jitsu com os caras ali com o Kogos, bombou na internet, velho, fazendo o Kimura, o Americano, a Marcial Mariatrões. Foi lá, pô, foi na piscina lá de... Gostoso, né? Eu tô perdido amanhã pela piscina. Pô, top, velho. O quê? Você tá acostumado ainda na Bahia, mas o calor do caralho era essa tuba, né? Só que aquela água ali, velho, o sabão, é uma água, sei lá, cálcio, né? Nossa, saí pra correr lá, vou te falar, cara. Que calor do caralho. Não, cara. Que calor demais. É, entendeu? São Paulo, é quente, né, cara? Tempo. Mas o cara nota 10, esse é bem, cara, muito legal, né? Maravilhoso, velho. Foi. Devo muito ao Rodrigão ali, viu, rapaz. Rodrigão é militante da Casa Libertária forte. Muito forte, viu? E como, assim, e como uma pessoa normal, ela parte pra essa parte do libertarianismo, Bruno? Ela começa a ver que os impostos estão começando a atrapalhar. Cara, vamos lá. Esse é um bom ponto. Eu já falei sobre isso, eu acho que é interessante, cara. É interessante. É interessante, porque assim, meu pai vem de uma família de origem mais pobre no interior de São Paulo. E ele resolveu vir pra São Paulo, são cinco filhos, ele é o único homem, é o caçula. Veio pra São Paulo, foi o único que conseguiu se dar bem na vida, financeiramente falando. Arregaçou as mangas, veio pra cá com 17 anos e já me deu, digamos, uma infância de ouro, né? Já tive condições de conhecer o mundo, de estudar em colégios legais e não sei o quê. Mas ele sempre me falou, cara, você tem que construir o teu. Eu vou te dar tudo que eu puder de educação. Grana, você vai correr atrás do teu. E eu acho que isso foi um ensinamento muito grande, né, cara? A gente saiu pra almoçar domingo, porque eles estavam lá em Galícia, lá. E aí ele chegou domingo, ele e minha mãe, e a gente falou, ah, puta, rodaram. Ficaram um mês lá, cara, rodando. Então, passaram por vários lugares. Porque eu tô falando que minha mãe é de Galícia, que a família dele também é de lá. Então, é... Por que que eu tô dizendo isso? Porque meu pai, como ele teve que, cara, criar sozinho tudo o que ele criou, ele sempre me ensinou isso que o Renato falou. Ninguém lhe deve nada. Verdade. Eu, como pai e mãe, nós vamos te dar educação, te deixar de pé, te ensinar, pra que quando vem uma crise, você saia, saber sair dela. Porque se eu só te deu grana, você não sabe sair dela. Então, ele falou, cara, não espere nada do Estado. A gente cresceu com esse discurso dentro de casa. Então, eu tive esse incentivo. E aí, quando você percebe que os incentivos do Estado são incentivos perversos sempre, de tomar o que é teu pra financiar uma agenda que não é tua e que muitas vezes joga contra você... Quase sempre, né? A informação que tá nas entrelinhas e que as pessoas não questionam, porque, repito, a alternativa a isso nunca foi clara, porque você cresceu num mundo onde é tido que os direitos são universais e você não tem alternativa a isso. E se você tiver, você é fascista, genocida, esse monte de besteira... Bandidas. Você não questiona. Quando você passa a entender essas mensagens, você olha e fala, cara, é verdade. O Estado tá me devolvendo uma fração apenas do que ele me tomou. Ele não me dá nada. Ele me devolve uma fração pra eu não me tornar um rebelde. Mas ele te tira muito mais... O que você recebe é uma fração negativa. Ele te devolve... Quero uns reais, sim. Ele te tira liberdade, que tem valor infinito, e te devolve dinheiro, que tem valor finito, não é isso? É isso. É impossível que ele... Quero uns reais, o que ele te devolve é completamente negativo. Mas vou falar em valores luminais. Ele te devolve mesmo assim, porrozinho. Nada. Ele te tira liberdade, honra. Ele tira a honra de sua filha. Em Portugal, por exemplo, que tem aula de cidadania, você é obrigado que seu filho e sua filha tenham aula de putaria e viadagem e ela aprender que a porra é dela dar o que ela quiser, não é isso? O que ela tira de você é a sua liberdade e sua honra, velho. Nada que ele vá devolver, tipo, tem uma... Não tem valor. Não tem valor, não é isso? As coisas baratas na vida são pagas em liberdade ou em dinheiro? Em liberdade, né? Claro. Quanto agora você venderia a sua filha como escrava, com seu filho como escrava? De jeito nenhum. 10 milhões de dólares ela como escrava sexual. Você não venderia, não? Não, de jeito nenhum. Hein? De jeito nenhum. Tem coisa que não tem preço, né? As coisas que eles tiram da gente não tem preço, velho. Nada que a gente tire deles vai compensar, velho. Nada? Nada? Só que aí pra você entender esse conceito, você tem que entender qual é o conceito do libertarianismo que eu falo econômico, né? Por que que é econômico? Porque pressupõe que você também, tipo, vira um cara que não tá nem aí pra moralidade, pra ética, pra valores. Eu sou um cara conservador, né? No sentido de costumes. Mas eu não acho que quem tem que impor esse costume tem que ser burocratas do Estado. Eu faço isso por questões morais, por pilares morais que minha família passou e volta naquilo. Família numerosa e harmônica, né? A última aula é educação real, network, família e saúde. Sem saúde não vai pra lugar nenhum, né? É isso ou não? Você tem que estar bem ditado mental. Sem educação. Saúde, família e educação. É educação real, não papel. Papel em Cuba, todo mundo tem a prostituta de 5 dólares. É isso. É educação real. Você é capaz de gerar riqueza. Sem isso, porra, não adianta. É isso. Pessoas, contatos, é útil pra caralho. É isso.